Uma atração aqui na telinha da Rede Minas, amanhã final do Mineiro Sub-20, Coimbra, Benfica e Cruzeiro, direto de contagem, 3 horas da tarde. E vamos conversar com o Bernardo Laje, ele que é gerente de futebol do Coimbra-Benfica. Bernardo, desde já, muito obrigado pela entrevista, é um prazer abrirmos as portas aqui do Primeiras ao Coimbra. E o Coimbra-Benfica chegou a essa final após uma boa primeira fase, fez uma excelente campanha. Qual a expectativa para essa decisão amanhã contra o Cruzeiro? Desde já, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme sempre poder falar sobre esse projeto do Coimbra. E dentro disso, esse caminho que a gente tem trilhado e agora essa final inédita aqui para o clube. E a expectativa é a melhor possível, dentro de tudo que foi feito durante o ano, dentro de todo o planejamento. E agora a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo, pelo grande adversário, que é o Cruzeiro, que a gente tem pela frente. Mas com muita confiança para a gente conquistar esse título. Ana? Bernardo, boa tarde para você. E eu queria saber o que mudou no trabalho feito por vocês, após a parceria com o Benfica, o que trouxe de diferente para o Coimbra, principalmente falando dessa temporada. Boa tarde, Ana. Então, o processo com o Benfica, a gente tinha só a categoria sub-20 e sub-23. E quando surgiu essa situação, o clube veio até as categorias sub-15 e 17, onde a gente consegue formar realmente atletas, com toda a estrutura que o clube oferece, controle do suporte que tem, de diversas áreas, psicologia, análise, o departamento da nutrição, enfim, todos os profissionais e para a gente conseguir otimizar em todos os âmbitos esses processos, esses atletas, desde lá, de 14, 15 anos e em diante, para a gente conseguir chegar no objetivo final. Agora, Bernardo, a equipe já garantiu uma vaga na Copa São Paulo, graças a essa excelente campanha no Mineiro Sub-20. O que representa para o projeto disputar essa competição que é tão importante em 2024? Não só a Copa São Paulo, mas também a Copa do Brasil, a gente conseguiu garantir. E para o projeto, sem dúvida nenhuma, é uma visibilidade, uma vitrine enorme que essas competições nos dão. E eram competições que a gente já vinha buscando participar e, dessa vez, a gente conseguiu triunfar. E agora também, passando essa final, foco total agora nessa final, mas passando isso, a gente fazia uma excelente preparação para fazer um papel muito positivo também nessas competições. E para o clube, no processo que a gente sempre trabalha, essa questão comercial, sem dúvida nenhuma, a gente espera conseguir êxito também, em paralelo ao resultado esportivo, que são duas situações que andam juntas. Bernardo, e o Coimbra também está na segunda divisão do Campeonato Mineiro, inclusive a gente transmite aqui na tela da Rede Minas. E após o final desse estadual, tem algum planejamento para utilizar os atletas do Sub-20 nessa competição? E as parabéns aí, a iniciativa da Rede Minas, né, nas transmissões, fortalecendo o nosso futebol, valorizando o nosso futebol, e não só na final amanhã, mas como no Sub-23 também. Então, a gente tem um elenco do Sub-23, que já tem alguns atletas do Sub-20, né, a gente constrói dessa forma aqui dentro do Coimbra, para otimizar os elencos e conseguir também colocar a maioria de atletas possíveis, que a gente acredita no potencial deles, para jogar, que isso é importante, para competir, né, isso é uma parte primordial dentro do desenvolvimento deles. E também para dar visibilidade. Então, posterior ao Campeonato Mineiro Sub-20, a gente tem também o troféu em confidência da categoria Sub-20, né, então a gente vai disputar esse torneio, visando, claro, sempre estar competindo para chegar nas pontas dos cascos aí, na Copa São Paulo, que depois disso vai ser o próximo objetivo. Bernardo, muito obrigado pela entrevista e deixo o convite para o nosso telespectador, tanto para os que quiserem comparecer, lembrando que vamos ter 400 torcedores lá presentes no estádio, tem a regra de não poder usar camisas de outros times, que não sejam o Coimbra nem de torcidas organizadas, isso lá, os portões abrem às 14 horas da manhã, na Rua Ágata 300, aí em contagem, e também, claro, aqui na telinha da Rede Minas. Muito obrigado pela entrevista e deixo o convite para a gente, viu? Não tenho dúvida que vai ser um excelente jogo, um jogo com uma disputa grande, leal, dentro do campo, e é que a gente espera que, logicamente, o Coimbra tenha um resultado positivo nessa primeira partida, para ir na semana que vem buscar a concretização do objetivo final, que é o Tito. Mas que compareçam, esse é um fator importante que você colocou das entradas, com toda a organização, com toda a estrutura que o Coimbra pode oferecer em questão de segurança, em todos os aspectos, para que tenha esse público na final, que é muito importante fazer uma final com o público, sempre valoriza a competição, e é isso que a gente vai fazer aqui amanhã, e espero que os nossos torcedores possam comparecer e sair felizes desse primeiro embate. Obrigado a vocês, mais uma vez, pelo convite, e precisamos, estamos sempre à disposição. Obrigado a você, Bernardo, e também ao Henrique, que trabalha aí na assessoria do Coimbra, sempre muito solícito conosco.